Nessa localização do jogo tem um bug muito doido, que nunca foi consertado pela Rockstar. Se você andar por esse local vai notar algo estranho, a física aqui parece ter alguns problemas. Você vai cair ou tropeçar várias vezes, e por fim pode acabar caindo no limbo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais!